E por exemplo, você mencionou um trabalho que achou que seria pertinente lá no Correio. Cita um para a gente, por exemplo. Nesse trabalho que você falou do movimento relacionado ao movimento negro, ou alguma atividade que você fez no Correio. Uma das coisas foi contratar, dar prioridade, que é o que o branco faz, e dar prioridade para o branco. Então a gente chegou a dar prioridade para o negro. Isso foi uma coisa que foi muito bom, porque tem muitos negros que saíram dali. Mauro Tobias, por exemplo, foi uma pessoa, um negro, que entrou como carteiro. Ele só não fez carreira no Correio porque ele não quis, mas ele foi fazer uma faculdade. Então, é tipo assim, você vai citar, tem o Claudinho, o Claudio Honor, tem vários. O Paulo dos Santos, que hoje é professor de Educação Física. A Madalena, que é advogada. Então tem vários negros que passaram no Correio, que foi da minha época, que realmente conseguiram galgar coisas muito melhores fora até do Correio. Então eu acho que isso aí foi uma coisa legal. Outras coisas que eu fiz, eu fiz uma exposição de negros no Correio. Quando a gente reinovulou o Correio, eu abri um espaço cultural lá e na época a gente fez uma exposição. E a visibilidade, eu acho que é a coisa primordial. Quando você está num lugar, as pessoas chegam, vêem você negro, entendeu? Você vê a diferença da coisa. E quando você se impõe, você tem postura, as pessoas te respeitam. É, o respeito a gente tem que adquirir das pessoas para que a coisa consiga caminhar da forma que a gente entende que seja melhor. Muito obrigado.